Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Eu tenho muita saudade da felicidade que eu vivi no sertão Dejei minha vida de gado pra morar na cidade, não deu certo não Eu tenho muita saudade da felicidade que eu vivi no sertão Dejei minha vida de gado pra morar na cidade, não deu certo não Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato do interior Quem nasceu lá no mato, aqui na cidade, não quer ser doutor Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato do interior Quem nasceu lá no mato, aqui na cidade, não quer ser doutor Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato lá do meu sertão Filho de vaqueiro, caboclo ligeiro, já nasce pião Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato lá do meu sertão Filho de vaqueiro, caboclo ligeiro, já nasce pião Eu tenho muita saudade da felicidade que eu vivi no sertão Dejei minha vida de gado pra morar na cidade, não deu certo não Eu tenho muita saudade da felicidade que eu vivi no sertão Dejei minha vida de gado pra morar na cidade, não deu certo não Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato do interior Quem nasceu lá no mato, aqui na cidade, não quer ser doutor Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato do interior Quem nasceu lá no mato, aqui na cidade, não quer ser doutor Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato lá do meu sertão Filho de vaqueiro, caboclo ligeiro, já nasce pião Eu sou filho do mato, sou vaqueiro nato lá do meu sertão Filho de vaqueiro, caboclo ligeiro, já nasce pião Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Beijo no mar, já não me põe Quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama Quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama Meu coração bate acelerado, eu me entrego todo nesse amor E mata essa vontade louca de ficar com ela Meu coração bate acelerado, eu me entrego todo nesse amor E mata essa vontade louca de ficar com ela Quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama Meu coração bate acelerado, eu me entrego todo nesse amor E mato essa vontade louca de ficar com ela Meu coração bate acelerado, eu me entrego todo nesse amor E mato essa vontade louca de ficar com ela E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama E quando ela vem pra minha cama, me ama, me ama Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher? Ou será que é um teão? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher? Ou será que é um teão? Eu saí numa parada, veja só como é que é Eu estava indeciso, se era homem ou mulher Estava de cabeça cheia, andando sem direção Encontrei essa pessoa e começou a confusão Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher? Ou será que é um teão? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher? Ou será que é um teão? Já era tarde da noite, eu não parava em pé Eu estava indeciso se era homem ou mulher Convidou pra uma balada, mas não me falou quem é Eu só entrava e descobri se era homem ou mulher Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? Ela falava sorrindo e eu prestava atenção Me apertava no canto e segurava a minha mão E eu de cabeça cheia, com a cara cheia de mer Só tentava descobrir se era homem ou mulher Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? Nós chegamos no lugar, eu estava embaraçado Ela ficou me olhando cheia de papo furado E eu quietinho me curando Só pra ver como é que é Só tentando descobrir se era homem ou mulher Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é ou não? Será que é uma mulher ou será que é um fião? A coruja anunciou Pra toda passareada Ia fazer uma festa e acabar de madrugada Todos ficaram contente pra poder ir no foco Cada um pegou seu palo Lá ninguém dançava só Ai, 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 ai Quando foi a tardezinha, todos começou a chegar A curunga anunciou que a festa vai começar Cada um pegou seu pai e começou a dançar Só se via arrasta a pé e a poeira levanta Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos